Bom, minha gente, pra isso aqui, vocês não estavam preparados, vocês não estavam preparados, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, olha esse barco que eu consegui, olha esse barco que eu consegui, gente, a coisa mais linda, gente, eu consegui lá na ilha dos marinheiros, eu acho que ele é azul e branco justamente porque eu consegui lá, e eu tô encantada com esse barco, é muito lindo, é muito lindo, combina comigo, gente, olha, combina comigo, posso até desfilar aqui, ó. Ai, calma, calma, olha que lugar legal pra ficar, gente, eu tava morrendo de saudade de vocês, gente, esse tempo que a gente passa separadinho, né, dois dias, mas eu fico morrendo de saudade hoje, tropa, vamos continuar a nossa saga aqui, né, de aumentar o meu level, porque a minha meta é chegar no level mil, tem level mil, gente, tem, né, enfim, o meu level atualmente é o 151, Vamos aumentar ele uns 10 level hoje? Ou não sei, vamos ver o que a gente faz aí hoje, vamos ver, eu vou esconder meu barco pra ninguém pegar. Eu vim aqui na ilha dos macacos porque eu vou comprar uma frutinha, pra ver se vem alguma frutinha boa. Olha, gente, o cara pegou meio um barco que o meu, invejoso. Olha, vou nem deixar o barco dele lá na água. Vai ficar aí, ó, no meio do mar. Pronto. Gente, agora eu tô com medo do cara achar que esse aqui é o barco dele e pegar o meu barco. Aí deu ruim, tropa. Vamos embora. Vamos embora. O que é isso aqui na frente, hein? Uxi! Olha quem tá aqui, gente! Pera aí, deixa eu ligar pra ele. Olha quem tá aqui, gente! Ei! Oi! O que que tu tá fazendo aqui? Ah, tu acha que eu ia te abandonar, é? Tu veio upar, foi? Não, eu vim ficar com você. E como é que tu sabia que eu tava aqui na ilha dos macacos? Porque aqui é a ilha dos fracos. É por isso que você tá aqui todo dia, né, querido? É por isso. Quem é aquela menina que tá andando de biquinho ali? Ela tava andando em cima de mim. Ela? Ela? Eu tive que dar ali um negócio desse aqui nela. Ela é maluca. Ela é maluca. É sério. Ela é maluca. Morri. Acabei com a vida dela. Acabei com a vida dela toda. Olha o duo dela aí, ó. Eu joguei um negócio nesse cara, mas... Ele tá foitado. Ele meteu meu negócio. E aí, querida? E aí, mona? Tá vendo como ela tá passando agora como simpa? É! Dá pra procurar o que faz... Oh! Rapaz! Oxe, ó o cara querendo me matar, gente. O cara tem mais level que eu. Agora você procurou brinca com quem não deveria. Agora que deu. Eu procurou brinca com quem não deveria. Ih, ele morreu? Ele morreu! Ele morreu. Eu sou muito forte, pô. Mas final que bati nele. Eu não vou ser nada. Você tá batendo em mim. Eita, calma, calma aí. Isso aí tem cara de ser forte. Não, isso aí tem cara de ser forte, fontura. Perrou, perrou. O cara só me deu um tiro só aqui, velho. Pode fingir a raça pra cima. Para de procurar o que você não sabe. Não, isso daí foi sem querer. Foi sem querer, né? Então, pelo menos eu já vinguei. Já peguei a menina. Ela não é maluca. Ela tá ficando maluca. Morreu, foi? Foi de você. Foi escondida, foi escondida. Deixa aqui mais. Pensa aí, tá aqui em cima aqui. Vem, vamos pro barco, vamos pro barco. Bora, então. Rapaz, tá treta aqui, hein? É, mas eu acabei com a vida dela toda. Os caras vêm aqui só porque tem um monte de fraquinhos. Porque eles não vêm... Desculpa, foi muito sem querer. Foi muito sem querer, assim, sabe? Foi muito sem querer mesmo. Vem. Bora no meu barco, rapaz. Ué, eu tô com um barco aqui já, vim logo. Olha meu barco aqui, rapaz. Sai desse barco. Deixa eu... Ai, meu Deus, tô morrendo. Caramba, que barco é esse daqui? Eu não ando com esse barco seu. É um barco que comprei, bem caro ele. Vou te levar lá na minha ilha, já que eu preciso upar. Eu vou upar lá também. Você vai o quê? Upar lá. Qual é o seu level? 525. Ah, deve ser mesmo. Uhum, deve ser. É isso, tá? Eita, bati no vento. Ai, eu passei por um lugar horrível. Ué, aqui não passa. Ué, passa? Claro que passa. Passa, se passasse, eu teria passado. Eu acho que tá faltando alguém aí pra levar esse barco. Olha o cara vindo, o funfura, olha o cara vindo. Ai, meu Deus, olha o cara vindo. Vai morrer na água, ele vai morrer na água. Caramba, ele vai jogar um negócio ainda. Caramba, que isso? Onde é que ele foi parar? Ele se telotransportou pra cá e acabou morrendo na água. Ah. Ele se telotransportou pra cá e acabou morrendo na água, não aguentou. Caramba, agora que eu lembrei, cara. Eu tô na Ilha dos Anjos. Gente, a minha vingança... Demorou, mas cheguei, viu? Ilha dos Anjos. Demorou, mas cheguei. Essa aqui é a minha ilha, pô. É a sua ilha, né? É a Ilha dos Anjos. É, dos Anjos. Tá falta a asa aqui, ó. Todo branquinho. O anjo lá do Luzidos lá de baixo, né? Só se for. Agora que eu vou te ajudar, né? Porque você não vai dar pra tudo sozinho. Bufo! Bom dia, tropa! Lembram de mim? Deixa eu reunir todos eles primeiro. Bom dia, queridos! Lembram de mim? Esses caras que foram os que me humilharam aquela vez, né? Esse cara é fraco, pô. Fraco, né? Ó, eu vou pegar esse daqui, ó. Nossa, eu tô ficando muito forte, velho. Você morreu? Não. Então ela é perfeito. Ela transportou, né? Vai ficando forte, mas um dia vai... Vai ter que ir x1 comigo. Ainda vai perder ainda. Ué, tô faltando um anjo. Cadê o outro anjo? Tá eu aqui. Cadê esse negócio? Nossa, gente. Eu tô muito forte. Olha, já acabei com quatro aqui já. Você lembra quando eu cheguei aqui? Eu fui tão humilhada, gente. Tão humilhada. Quem tá... O vento veio com o nível 2 pra cá, cara. Quem foi que tava comigo? Quem quis assistir meu canal aí quando eu cheguei aqui? É a primeira vez nos anjos, gente. O meu canal de Blocks Fruits. E é 150 mesmo. Eu tô no 87. Eu não tô tão fraco não, tá vendo? Eu tô achando mais uma entrada nova. Ih, os anjos caiu tudo, gente. Só subi tudo. Tá faltando um anjo aqui, hein? Ah, ele caiu lá embaixo. É sério isso? Mas ele volta. Eles voltam. Pode ficar parado. Mas ele não voltou não. Ele ficou lá embaixo. Você me dá uma fruta nova? Que fruta que você quer? A sua fruta é mó legal. Não, a fruta dessa... De gente bom. Aí ele vai poder perceber que você é bom também, né? Você não acha? Cadê o outro anjo? Procura outro anjo aí. Tá faltando um ali, ele. Quando ele cai lá embaixo, ele demora a subir. Nem pra jogar mais o poder pra não roubar tua kill. Então não rouba. TV, joga aí. Ainda conseguiu errar. Ah, 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 ah. É, tu tá morrendo. Cara, acabou o cunho aqui. Como é que tu consegue errar todos os seus poderes, hein? Me explica. É só você montar a seta olhando pra eles. Não deixa eles separados, não. Quem não tá jogando esse poder em quem aí? Que eu não tô entendendo até agora em quem você tá jogando esse poder. Vem, vem todo mundo, vem. Vem todo mundo. Olha eu. Eu fui quatro aqui, ó. Nossa, sobrou até pra você, hein? Tá vendo? Por que você morreu? Eu vi você morrendo, viu? Não, eu fui pro céu. Uhum. Você precisa fazer um curso, viu? pra acertar os seus poderes. Tá acertando. Tá acertando no vento que você tá acertando. vai, vai. Olha o que eu faço com eles. Vai, vai. A última, a última. Eita, 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 eita. Tentei te ajudar. calma, calma, não trisca nossa, caiu não, tá aqui de novo ae, level 159 ai papito ae, ae ai, ai, ai tá pessoal, eu sou level 159 já amanhã a gente retorna aqui com level maior, amanhã eu vou estar com level maior e a gente vai lá no outro, nos outros bichinhos lá embaixo e amanhã a gente retorna aqui um beijo e até amanhã dá tchau pessoal tchau pois já racha pra cima que eu vi, viu foi nao